Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus e ao povo de Presidente Dutra que foi uma conquista de quatro candidaturas estou indo para a quinta candidatura e consegui o meu objetivo de ser eleito quero agradecer a Deus e ao povo de Presidente Dutra principalmente ao nosso prefeito Raimundinho da Udular que me deu a minha maior força e a maior contribuição que eu chegasse ao poder A partir do primeiro de janeiro de 2021 iremos fazer um dos melhores mandatos que o Presidente Dutra vai ter tanto na área da saúde como agricultura, infraestrutura, esporte irei levantar uma bandeira que é a bandeira que eu gosto da saúde irei trabalhar na saúde e criar o progresso para o nosso Presidente Dutra